E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E como vocês têm gostado bastante... Não. ...dos nossos vídeos onde a gente tá reagindo a memes do Roblox, hoje a gente trouxe um vídeo parecido. Outra vez? Por quê? Hoje a gente tá na página Traduções do Roblox. É uma página do Twitter que faz traduções engraçadas de nome de itens e mapas do Roblox. Eu tenho certeza que vocês vão dar umas risadas boas aqui. Então, primeiro eu peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Dá like! Essa era da like, por favor. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Então, a primeira aqui é Minha Casa Minha Vida. Minha Vida está na mão de Deus. Perfeito! Sem Minha Casa e sem Minha Vida. O ruim que ele não deu uma sugestão pro dono da página, deixa o nome original dos mapas, porque nem todos têm escrito. Mas ficou muito legal. Minha Casa Minha Vida. Nossa, muito bom. Perfeito. Gari Simulator, que é Clean Simulator. É um simulador de limpeza. De limpeza. Aí o cara colocou Gari Simulator. Muito melhor do que Clean Simulator. É a verdade, não minto. Muito melhor, Gari Simulator. Militou, mano. Adorei. Você vai reparar que ele é bem militoso. Ai, eu amo pessoas militudas. É bem isso, mas não é isso. Nossa. Talvez seja isso também. Adorei. Trabalho precarizado. Item do Criança e Esperança. No céu tem pão e morreu. Eu lembro que quando saiu esse item era muito engraçado. Todo mundo falava. Parecia as crianças e tinhas do Criança e Esperança. Nossa, igualzinho. Que é aqueles recortezinhos. Que quase toda criança. Deixem nos comentários, né? Se vocês já fizeram. Muito bom. Item do Criança e Esperança. Projeto Jojo Todinho. Negona, Periférica, Guerreira. Porque é do Project Jojo, que é do Jojo Bizarro Adventure. Aqueles mapas genéricos de anime que tem, mas aí ele colocou o Projeto Jojo Todinho. Muito melhor. Desculpe os otakus, mas Jojo Todinho, muito melhor que Jojo Bizarro e Adventure. Podia ter a Jojo Todinho no Jojo Bizarro e Adventure. Nossa, Jojo Todinho, melhor pessoa. No biscoito, qualquer coisa. Você não exclui ninguém, né, Jojo? Não. Isso aqui eu tô ajudando, dou um biscoito, dou uma coisa. São Paulo Fashion Week Simulator. Nossa. É show fashion. Que é aqueles de desfile, né? É tipo fashion famous, né? Tipo fashion famous. São Paulo Fashion Week Simulator. Eu acho que esse cara é um pouco mais velho. Ele não deve ser tão criança. Parece mesmo. Parece, pela militada do McDonald's, eu acho que ele deve ter lá seus vinte e poucos anos. É, ou pelo menos os dezoito. É. Oitenta e quatro anos. Ronald McDonald's Simulator. Aí é o do... Ah, esqueci o nome. Do It. É o palhaço do It. Ah, é o do It, mas só que... Ah, eu confundi com o que a gente jogou. Ronald, é. Deve ser daquele Ronald mesmo. Ai, muito bom. Ronald... É, muito melhor esse daí do que o Ronald McDonald's lá também. Não, é. Com certeza. Que eu concordo e discordo. Mas discordo concordando. Para, papa. I am in love. O que que... Hoje é que era... Para, pai. Tô impactado. Ai, pai. Para. Ai. Tô impactado. Por favor. Papai, você tá precisando de doações. Pesca e Pag Simulator, que é um simulador de pesca. Fala, não me diga. Ai, aqui no Brasil, acho que eu não sei se existe nos Estados Unidos. Vai aqui no Brasil, muito popular. Pesca e Pag. Quem já foi, deixa nos comentários. Que eu acho a coisa... Me desculpe quem gosta, gente. Mas eu, desde criança, eu acho a coisa mais esquisita do mundo. Você paga para depois... É, você pode pagar para levar o peixe. Você pode pescar só por esporte. Quem quer tanto peixe, vai lá na peixaria e compra. Brasil 1, Alemanha 7. Você vê as militadas dele. Que é um jogo de futebol do Orgópolis. Eu nunca joguei. Tô de um sete a um diferente. Gente, você é muito bom. Eu só lembro do véio chorando com a taça assim. Desde aquele jogo, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Não, nunca mais. Mais um dia no Acre. Ou Adopt Me, porque tá parecendo um dinossauro. Ai, gente, essa piada do Acre que o dinossauro é mais velha do que eu não sei o quê. É, o Vitor adora, né? Eu usei no serviço esses dias. Eu não sei o quê que eu falei. Eu falei assim... Ah, não foi do Acre. Foi de uma cidade, tipo, muito pequenininha que tem aqui perto. Que eu falei assim... Chama Santeldócio. Eu falei assim... Ah, Santeldócio foi extinto os dinossauros semana passada lá. Jailbreak virou Prison Life HD. Porque falou que o Jailbreak é uma cópia do Prison Life, só que melhorada. Ah! Então por isso virou... Ah, agora eu entendi! Prison Life HD. Olha, isso dá treta, hein? Digam aí nos comentários se vocês são o Team Jailbreak ou o Team... Prison Life. Prison Life. Vida na prisão. Adopt me virou Mãe Solteira Simulator. Mas tá, esse daí... Eu vou dar uma militada agora. Não se fala mais Mãe Solteira, você sabia? Não. Você fala Mãe Solo agora. Você é uma chata. Mãe Solo. Carreira Solo. Senhor dono aí da página, coloca Mãe Solo Simulator. Que é a realidade do Brasil também. É, eu acho que é mais pra dar aquela... Fui reprovado e ganhou pro ver, Mãe Solteira. Perfeito. Não, nada a ver, irmão. Bettina Simulator. Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Congratulations! 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 Gente, esse cara é sensacional. Eu quero saber. Eu preciso conhecer o dono dessa página. Entra em contato com a gente e manda uma mensagem lá no Twitter. É muito, eu seria meu amigo, mas eu sou muito difícil de tirar a sarro dessas coisas. Entra em contato com a gente. Adopte-me Rio de Janeiro, porque eles estão com roupa de prisão. Mãe, eles são muito polêmicos. Meu Deus do céu. É, ele tem um humor negro também, não é só militância, ele tem um humor negro. Não, e ali o que ele comentou, o selo anticoncelamento. É, então. Porque eu já sabia. Caraca, pesado. Alguém comentou. Comunista Simulator. Nossa, gente. E alguém comentou ali. Viva o comunismo. Uau, 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 uau. Viva o comunismo. Adorei. Natural Disaster, um dia normal em São Paulo. Porque fala que dá enchente, furacão, terremota, tudo em São Paulo. São Paulo é um caos quando chove. É, é verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. E vão lá depois no Twitter e dão uma curtida. Tem bastante imagem lá que eu não postei aqui. Desse Traduções do Roblox. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho